Oi, Loares, obrigada pelo carinho, viu? É curioso e eu até perguntei para os agentes aqui da DECAR, da delegacia, que trata desse tipo de assunto, de roubo de carga, de adulteração de chassi, por que ele é considerado o maior adulterador de chassis de caminhão do país? A resposta é muito clara, é porque está nisso há muito tempo, é porque pratica esse tipo de crime há muitos anos. Um dos agentes, inclusive, disse que trabalhou em outra delegacia, que já prendeu ele várias vezes, mas é o tal do prende e solta, né? Dessa vez foi preso novamente o Layrton Pires dos Reis, de 51 anos, há mais ou menos um mês, Loares. A polícia já tinha conseguido prender os integrantes da quadrilha ali, da qual o Layrton faz parte. Três homens foram presos, mas dessa vez ele conseguiu escapar. O trabalho da polícia não parou, continuou, as investigações continuaram, até que a polícia conseguiu, então, chegar até o Layrton, numa oficina clandestina que estava funcionando ali no setor Cidade Jardim. Quando os policiais chegaram lá, ele estava fuçando ali, mexendo, trabalhando, se é que a gente pode dizer assim, num caminhão. Os agentes me contaram o seguinte, Aloares, que tinha quem roubava esses caminhões, aí não era a quadrilha dele, eram outros bandidos, outros criminosos. Esses criminosos roubavam esses caminhões de pequeno porte e vendiam esses caminhões, esses automóveis. O Layrton chegou a falar, inclusive, que comprou um desses caminhões por 30 mil reais, aí ele falsificava o chassi para poder revender e revendia ali por 60, ou seja, numa jogada só, sem fazer praticamente nada, que o serviço ali acaba sendo muito tranquilo, ganhava 30, 40, 50 mil reais, mas agora está preso. A gente sempre fala, né, Aloares, agora a gente torce para que ele fique preso. É uma frase muito repetida, mas tem que acontecer, porque é o que eu disse aqui no comecinho dessa nossa entrada. Já foi solto várias vezes, continua, continuava, né, praticando esse tipo de crime, porque justamente recebia liberdade, né, ia para a cadeia, passava uma temporada ali tranquilo, quando sai para as ruas, volta a fazer o que sabe fazer para ganhar dinheiro de forma indevida, Aloares. Pois é, Natália, tem levantamentos que mostram, né, que de 70% a 80% dos crimes são praticados pelos mesmos bandidos, ou seja, a polícia prendeu agora, daqui a pouco a justiça solta, daqui a pouco ele volta a cometer o crime, ou seja, a polícia fica realmente enxugando gelo, prendendo e a justiça soltando. Ah, é lei? Não sei, aí é outro debate, mas na prática o negócio é complicado. Obrigado, viu, Natália? Seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral. Obrigado, Natália.